Autismo e políticas públicas. Precisamos conversar. Eu, Maíra Gaiato, profissional de cuidados com o autismo, tenho responsabilidade de falar sobre inclusão, mesmo que do ponto de vista clínico e acadêmico, que são as minhas áreas. Neste ano, tivemos a história do rol taxativo. Você lembra que quase que nós perdemos o direito de termos a assistência ao tratamento de sintomas, prejuízos e atrasos de autistas cobertos pelos planos de saúde? O rol taxativo queria determinar que só o que tivesse lá no rol da ANS pudesse ser coberto pelos convênios. A proporção que o rol taxativo tomou abriu mais e mais os olhos da população geral sobre a situação precária de saúde pública do nosso país. As terapias baseadas na ciência aba com estratégias naturalistas, que são as com maiores e melhores comprovações científicas para mudar comportamentos, para ampliar repertório de comportamentos adequados, bons, brincar, falar, interagir, aprender. E diminuir repertório de comportamentos que são prejudiciais para autistas e para outras crianças que têm problemas de comportamento. As terapias baseadas na ciência aba com estratégias naturalistas são reconhecidamente na literatura científica muito benéficas para questões comportamentais e também cognitivas e funcionam muito bem para crianças com autismo. Nós temos muitos bons e até os melhores resultados nas intervenções baseadas nessas técnicas, nessa ciência. Mas ela ainda é muito pouco difundida e conhecida no Brasil. Por quê? O acesso a essas capacitações, a essas formações... Eu, por exemplo, precisei fazer inúmeras formações fora do Brasil, investi tudo que eu tinha e que não tinha para trazer para cá, para trazer para o conhecimento público e geral, as técnicas que realmente são mais efetivas para o tratamento. São pouco conhecidas e muito caras. Por isso que encarece para as pessoas terem acesso. Felizmente, tivemos grandes conquistas esse ano, como a aprovação do projeto de lei 2033 para que o rol fosse derrubado. E isso só aconteceu graças à união e luta das mães atípicas, dos autistas e dos advogados especialistas em pessoas com deficiência. E essa lei já tem número. É a lei número 14.454. Vou deixar também aqui embaixo na descrição para quem quer se informar mais sobre ela. Assim, as famílias que precisam de tratamento, que tenham comprovação científica, já estão cobertos e graças a essa lei podem exigir que os convênios, através de reembolso ou de liminares, custeiem esse tratamento. Isso vai desafogar o SUS para que lá fiquem realmente pessoas que não têm condições de ter convênio ou de arcar com esse custo de forma particular. Isso para diversos tipos de doenças. Não é exclusivo para o transtorno do espectro autista. Outras deficiências também estão sendo beneficiadas com essa lei. Além disso, no primeiro turno dessas eleições de 2022, vários candidatos e candidatas que estão em prol da luta com as pessoas com deficiência conseguiram cargos de deputados federais e deputados estaduais. Isso mostra que a sociedade está cada vez mais esperta em relação a pautas sobre inclusão. E por que eu estou falando tudo isso? Porque mesmo não atuando como ativista, eu sou uma ferramenta da inclusão. Só que na área clínica, acadêmica e na formação e capacitação de profissionais. O meu trabalho está em tornar as crianças mais felizes, mais autônomas, para que os déficits diminuam e que elas possam, ao longo da vida, atuar de forma mais independente e com mais autonomia. E eu acredito que isso é só o começo para que a gente tenha condições melhores ainda para as pessoas com deficiência. A gente já está careca de saber de vários direitos que as pessoas com deficiência têm, né? E que os autistas se incluem com esses direitos. Então, isenção de rodízio, vaga preferencial, atendimento preferencial, atendimento terapêutico em sala de aula, tem direito a ter dentro da escola, entre outros. Mas só isso não basta, né? Então, mesmo que você não manifeste as suas opiniões de forma pública, mesmo que você não se engaje nessas discussões nas redes sociais, eu peço para que você estude e se informe com responsabilidade e segurança para que você possa fazer a sua parte. E o meu voto? Meu voto é para as mães. Porque os grandes projetos de lei, as grandes mudanças que nós tivemos para os autistas até hoje, todos eles foram iniciados e manifestados e conquistados graças à força que a união dos pais e dos profissionais tem. Quando a gente se junta, faz um estardalhaço, mostra para quem quer que esteja, que esteja lá em cima, lá na frente, no governo, nós nos fazemos ouvir e estamos conseguindo cada vez mais. Vamos continuar nessa luta. Eu estou junto com vocês. Vamos embora. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho